Neste mês de setembro, nós dedicamos especialmente a Bíblia, redescobrir a importância da Palavra de Deus na nossa vida. E hoje, o último dia do mês de setembro, é o dia da Bíblia, celebrando São Jerônimo, um santo que viveu no século IV e que foi um apaixonado pela Palavra de Deus. É ele que teve a bonita missão de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, que é a tradução que chega aqui à nossa língua vernácula, ao português. E para falar um pouco da importância da Bíblia, do amor à Palavra, rezar a Palavra de Deus, nós acolhemos com muito carinho aqui no Benção da Manhã, a irmã Sandri Jânia, que é a assessora dos grupos de reflexão bíblica da Arquidiocese de Aparecida. Bem-vinda, irmã, bom dia, é uma alegria tê-la conosco nesta manhã. E para mim também, não deixa de ser uma alegria, porque por essa presença é uma oportunidade de fazer com que a Palavra de Deus seja mais conhecida, mais amada e, é claro, mais testemunhada, né? Perfeito. Setembro, mês da Bíblia, qual a importância de nós dedicarmos um mês para redescobrir a importância da Palavra de Deus? A igreja, ela tem formas muito sábias de fazer com que o povo de Deus seja mais comprometido com ele. E uma dessas formas, é claro, é essa dedicação de forma especial à Palavra de Deus nesse mês, porque é uma excelente estratégia para que a Palavra de Deus chegue a mais pessoas, chegue a mais corações e chegando ao coração, é claro, nós poderemos contar com mais ações concretas deste Deus que se faz presente no meio de cada um de nós. E é sempre, irmã, a partir da vivência, da caminhada nas comunidades, as ações que as pastorais realizam, que a Palavra de Deus tem que estar presente como uma Palavra que ilumina, que direciona, que educa. E a senhora acompanha os grupos bíblicos na Arquidiocese de Aparecida. Como as famílias e as comunidades têm se envolvido mais no estudo e na oração da Palavra de Deus? Através, literalmente, desses grupos, porque foram grupos preparados, qualificados para que pudessem estar visitando as famílias, fazendo com que essa Palavra de Deus se tornasse vida, se tornasse real, concreta, através da reflexão. E quando você conhece um pouco mais dessa Palavra de Deus, é mais fácil você viver, é mais fácil você transmitir através do seu testemunho, né? Perfeito. Que é o que arrasta. Sim. E que caminhos, né? Que passos, tanto as nossas comunidades, como também as nossas famílias, podem dar para que a oração da Palavra de Deus possa se tornar algo constante dentro do lar, seja como oração pessoal, oração na família, oração também nos grupos das comunidades. Buscando ter um contato maior, tanto físico como afetivo da Palavra de Deus. Porque tudo que passa pelo coração leva a uma ação. Fica e leva a uma ação, né? Desenvolver, através de leituras, o gosto pela Palavra de Deus. Participar de formações, porque sempre oferece formações, estudos. A gente só ama aquilo que conhece. E quando conhece, passa a testemunhar de uma forma automática. É procurando esses métodos. Conhecer, cultivar, desenvolver o gosto pela Palavra de Deus. E quando a gente ama, a gente quer conhecer. E é uma forma bem concreta de conhecer esse Jesus Cristo, que é real, através de suas ações. Antes de anunciar a Palavra, nós precisamos ter aquela importante atitude da escuta, né? Ouvir o que Deus fala para a nossa vida. Para depois sermos proclamadores da Palavra de Deus sobre a vida das outras pessoas. Dom Orlando, nosso querido arcebispo, ele tem um amor imenso, né? Ao estudo bíblico, até ele usa esta frase que a gente sempre repete, né? Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Como a Arquidiocese tem feito este caminho de formar os agentes no conhecimento da Palavra, para que depois eles sejam também missionários e evangelizadores, nas comunidades e nos grupos familiares? Através de formações, literalmente. Realizada pelo próprio Dom Orlando, junto com uma equipe, ele buscou estimular e desenvolver o interesse nas paróquias, que fazem parte da nossa Arquidiocese, para que essas pessoas, sendo preparadas e qualificadas, elas pudessem, nas suas realidades de paróquia, estarem realizando esses grupos específicos para meditar a Palavra de Deus nas casas. Então, teve todo um preparo antes, a formação desses agentes, esses agentes que foram visitar as famílias para saber qual a família que gostaria de estar recebendo. Então, foram passos sendo dados. Quais as famílias que gostariam de estar recebendo essa equipe, esse grupo, para meditar a Palavra de Deus. E depois, o terceiro passo, ir nas famílias, visitar esse Evangelho, fazer com que Jesus, esse homem real, seja mais conhecido, seja mais amado. Porque nem todo mundo tem o acesso ou participa de uma comunidade, né? Principalmente os doentes, principalmente nesse tempo de pandemia, todo mundo ficou muito em casa, restrito ali no santuário familiar. é esses grupos estarem indo ali, fazendo, ser acolhido nas famílias, para que esse berço, né? Que é o berço das vocações, que é a família, e tudo sai ali da família, possa ter esse grande alimento, que é a Palavra de Deus. E o contato com a Bíblia, né, irmão? O simples fato de termos a Bíblia em nossas mãos, termos a Bíblia presente em nossa casa, num lugar onde ela possa ser enxergada pela família, isso vai despertando em nosso coração, aos poucos, um carinho, uma intimidade. Porque Deus se revela em Sua Palavra. Então, para conhecer o mistério profundo do Senhor, nós precisamos escutar aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Muito se fala, né, irmã, da dimensão bíblico na catequese. E a Bíblia é, por excelência, o livro da catequese. É a partir da Palavra que nós somos formados na escola dos discípulos de Cristo. Como também a Bíblia pode, hoje, ajudar os catequistas nas comunidades a formarem para a vida cristã, para o discipulado, nossas crianças e nossos jovens? A partir do testemunho, com certeza. Porque nunca foi de funcionar tanto as palavras, né? Porque falar bonito é muito bonito. E cativa, as pessoas ficam admiradas. Mas olha a sua vida. Como que você, catequista, está demonstrando para a sua criança, para o seu jovem, para o seu adulto, que hoje também tem catequese de adulto, tudo aquilo que você fala com palavras. Você pesquisa no catecismo da igreja, você fundamenta na Palavra de Deus. Mas como que está sendo a sua vivência, a sua prática? Está tendo coerência com o que você fala e com o que você busca? Claro que pessoas perfeitas não existem, né? Só Deus e a Sagrada Família. Mas ele pode, o catequizando, a criança, o jovem, o adulto, percebe em você essa certa busca de viver aquilo que você fala, aquilo que você ensina. Então é, com certeza, o testemunho. Nós reconhecemos que ainda temos pouca intimidade com a Palavra, né? Ela quase que não faz parte das nossas orações diárias. Geralmente nós pegamos como oração pessoal aquilo que já decoramos, trazemos no coração, mas ainda não percebemos que a Bíblia é uma fonte riquíssima de oração, né? Porque a oração, muito mais do que dizer algo para Deus, é permitir que Deus diga algo para a minha vida. E os círculos bíblicos, né, irmã, eles vêm dar essa resposta, né? Esse itinerário espiritual da pessoa com a sua família, os grupos pastorais nas comunidades, redescobrirem a Bíblia como fonte de oração. Com certeza já surgiram muitos grupos bíblicos na arquidiocese, mas muitos novos ainda precisam nascer. E como tem sido, né, os passos, as orientações, para que esses grupos possam realmente, sejam encontros semanais, quinzenais ou mensais, ter a Bíblia como fonte de oração? Como eu já mencionei, foi realizado a formação, a qualificação para esses agentes, cada um dentro da sua possibilidade e também da possibilidade das famílias, né, estarem recebendo a visita desses animadores, vai muito de realidade local, seja de paróquia, seja de comunidade, porque tem comunidade que dá para você estar visitando as casas três vezes por semana. Tem comunidade que uma vez por semana. Tem comunidade, as comunidades maiores, né, de 15 em 15 dias. Então, é esses animadores estarem atentos àqueles que desejam acolher esses grupos para realizar essa meditação da Palavra de Deus de forma bem concreta e bem real. Eu sempre costumo dizer lá em Roseira, onde eu moro, vamos dar passos lentos, mas passos firmes e constantes. Porque essa pandemia nos desafiou bastante, né, porque o objetivo do grupo é estar visitando as casas. Na pandemia, dava para você sair para visitar? Todo mundo estava no seu santuário ali, né, por isso que tanto ajudou os meios de comunicação. Então, agora é que nós estamos voltando a essa presença e se perceber com alegria esse gosto das pessoas em nos acolher, em conhecer essa Palavra de Deus. E é bacana, né, irmã, porque muito mais do que levarmos a Palavra, é a Palavra que nos leva, né? Isso. É a Palavra que nos conduz ao encontro das pessoas que precisam escutar algo que renove em suas almas a esperança, né? Porque a gente vai motivada por essa Palavra, né? Nós não somos os donos dos saberes. Nós vamos ali transmitir, refletir, porque fomos preparados para tal, e de qualquer forma que a pessoa merece realmente refletir essa Palavra, mas de forma, assim, humilde e fazer com que essa Palavra seja partilhada. E São Jerônimo, que celebramos hoje, né, aquele apaixonado pela Palavra, ele dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Mas o círculo bíblico, muito mais do que levar a um estudo, não é uma exegese, mas é ter a Palavra como algo que ilumina a nossa vida, como prática. Porque senão eu posso começar a ler a Bíblia do livro do Gênesis e depois de dois anos lendo, termino o Apocalipse e diz, olha, já li toda a Palavra de Deus. Mas o que essa Palavra mudou na minha vida? O que ela transformou no meu olhar? Como ela mudou a minha própria Palavra? É isso que a oração da Palavra tem que provocar na vida do cristão. A transformação da sua vida por aquilo que Deus fala. É por isso o método da leitura orante, né? Você está lendo essa Palavra, não é só um livro que você lê e pronto, fechou. Você passa para uma segunda ação. Você vai meditar essa Palavra. O que essa Palavra me diz? O que essa Palavra transmite? E ainda mais, contemplar essa Palavra, que é vida, que é alguém, um mestre que viveu e que deixou para seguir os nossos passos, para ser um alimento na nossa caminhada. E contemplando, agora, o que eu faço? Agora, como tornar concreta essa Palavra que é vida? Perfeito. A Palavra de Deus é luz. Então, vamos deixar que a Palavra de Deus ilumine a nossa vida. Irmã, muito obrigado pela disponibilidade da Senhora estar conosco, pela partilha que a Senhora fez. E parabéns pelo bonito trabalho que a Senhora realiza junto aos grupos bíblicos aqui na Acidiocese. Deus abençoe. Amém. Que o Espírito Santo continue sempre nos conduzindo conforme a vontade de Deus. Amém. Deixa eu... Amém. 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 Amém.